O segredo revelado, como plantar morango orgânico em casa e colher sabores inesquecíveis. Isso mesmo. Somos o canal Vida na Rosa e no vídeo de hoje, eu vou revelar o segredo escondido a 7 chaves para colher morangos em casa. Então não sai daí, assista o vídeo até o final e compartilha no zap com amigos para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Chega de enrolação e vamos pro vídeo. Aqui estão 7 dicas essenciais para colher morangos orgânicos deliciosos em casa. 1 – Escolha as variedades certas, opte por variedades de morangos adequadas para o cultivo em casa, como ar morangueiro camarosa ou ar morangueiro albiol. Pesquise sobre as opções que melhor se adaptam ao seu clima e região. 2 – Localização estratégica, encontre um local bem iluminado, com pelo menos 6 horas de sol direto por dia. O sol é fundamental para o crescimento e amadurecimento dos morangos. 3 – Preparação do solo, prepare o solo antes do plantio. Morangos prosperam em solos férteis, bem drenados e ricos em matéria orgânica. Adicione composto à base de esterco para melhorar a qualidade do solo. 4 – Espaçamento adequado, plante os morangueiros em fileiras espaçadas, permitindo que as plantas tenham espaço suficiente para se desenvolverem e evitando a competição por nutrientes. 5 – Irrigação equilibrada, mantenha o solo úmido, mas não encharcado. Irrigue os morangueiros regularmente, especialmente durante os períodos de crescimento ativo e nos dias mais quentes do verão. 6 – Controle de pragas e doenças, fique atento a possíveis pragas e doenças que possam afetar seus morangueiros. Opte por métodos orgânicos de controle, como a aplicação de óleo de neem ou soluções de sabão inseticida. 7 – Colheita cuidadosa, quando os morangos estiverem maduros, colha-os com cuidado para não danificar as frutas. Segure o morango pela haste e faça um movimento de torção suave para destacá-lo da planta. Atenção, lembre-se sempre de seguir práticas de cultivo orgânico, evitando o uso de pesticidas químicos e adotando uma abordagem sustentável. Com paciência, dedicação e carinho, você poderá desfrutar de morangos orgânicos deliciosos diretamente do seu próprio jardim. Experimente plantar seus próprios morangos orgânicos e colhe os frutos de uma vida mais saudável e saborosa. Espero que tenham gostado do vídeo, peço que compartilhe e se inscreva no canal, obrigado a todos e até o próximo vídeo.